E aí, pessoal? Beleza? Meu nome é Clay. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal aqui no YouTube. Hoje, dessa vez, é um produto aí que é bem interessante, né? Apesar de ser de bichinho, essas coisas, ele tem uma utilidade muito grande para vários tipos de uso. Inclusive, para os conteúdos que eu estou acostumado a fazer aqui no canal. Aqui, como vocês... Esse aqui já foi aberto, que são as bobinas, já vou mostrar para vocês. Mas aqui, a impressorinha está aqui, fechadinha, bonitinha. De antemão, não se esqueça, o link de tudo isso aí que eu estou mostrando aqui vai na descrição do vídeo. Tudo produto no Brasil, sem pagar imposto eixo, sem nada, bem tranquilo. Então, vou aqui virar a câmera para mostrar para vocês aqui um box dessa impressora de gatinho e tal. Apesar do formato dela ser uma impressora de gatinho, de bichinho, sei lá qual é o bichinho que é. A utilidade é muito grande, né? Porque aqui, né? Já mostrei para vocês, já está aberto, vou até deixar para cá isso aqui. São as bobininhas, porque é uma impressora térmica adesiva. Então, você imprime em adesivo de papel térmico, né? Igual que papel térmico de impressão de nota fiscal, daqueles cupons fiscais. É impressora térmica, só que é papel térmico adesivo, ou seja, a utilidade disso aqui é imensa. E você consegue imprimir desenho, fotos, várias coisas. Então, vou virar aqui a câmera para a gente fazer um box e vou mostrar também o primeiro uso, como é que é, né? Eu estou com outro celular de secundário me carregando, já instalei dois aplicativos ali. E aí, nós vamos ver como é que funciona isso aí, como é que usa, né? Que eu acho bem interessante, né? Então, vamos lá aqui abrir. Bom, pessoal, vamos aqui logo abrir aqui a embalagem. Como eu falei com vocês, é uma impressora térmica, né? É impressora térmica, tipo aquelas impressoras, é papel térmico, que é aqueles de DUNF, né? De cupom fiscal, né? Que a gente vê nas lojas. E é só que essa aqui é no formato de gatinho. E o papel térmico que ela usa, né? São essas bobininhas aqui, é papel térmico adesivo, né? Isso aqui, por exemplo, você tem uma caixa box, que você quer identificar uma caixa box, uma caixa, essas caixas de plástico aí de 29, 30, 42 litros, que quer fazer etiqueta de identificação, quer imprimir foto para você colar em algum lugar, lógico que é impressora térmica, ou seja, não imprime colorido. Então, tem vários tipos de uso aí que você pode dar, né? Por exemplo, até para uso em moto, em carro, que você quer etiquetar alguma coisa, algum acessório que você comprou, alguma caixa, alguma... Então, cara, são muitos tipos de uso, né? Podemos ver aqui alguns detalhes aqui, podemos ver que a impressora é sem tinta, porque é impressora térmica, por calor, né? Então, o papel tem que ser térmico, tem que ser próprio para isso. Ela vem com a bateria, se não me engano, de mil miliamperes hora, né? Então, tem longa vida, né? Porque você não usa o tempo todo, né? Impressão de modelos, né? Você pode imprimir listas de compra, várias coisas, listas de coisas para fazer. Aqui nós temos o código R-Code, provavelmente é para fazer um download do aplicativo. A impressora é por Bluetooth. E aqui temos que ela consegue imprimir foto, logicamente, em preto e branco. Você consegue até imprimir site, alguma coisa, mas, logicamente, impressão direto do site. Você consegue baixar direto do site e imprimir aquela imagem, aquela figura. Logicamente, não é o ideal. E impressões de etiquetas, né? E aqui tem mais informações, aqui o código, número de série. Aqui são o código do modelo. Eu não sei qual é a cor, porque não está marcado qual é a cor. E eu vou deixar o link aí para você adquirir o seu. E aqui são as bobinas, né? Nós compramos as bobinas porque só vem uma bobina, se não me engano, com ela, né? Então, estão aqui as bobinas, exatamente igual a própria para isso, né? Que são bobinas de papel adesivo. Vamos ver a que vem aqui com ela. Essa aqui vamos deixar guardada aqui para acabar, né? Porque, cara, tem muita coisa aqui para etiquetar, caixa de box, caixa de papelão, para fazer mudança, identificar a caixa. Cara, é muito mais simples e prático. Ela vem com cabo USB tipo C, né? Provavelmente para poder carregar a bateria ou ligar, usar diretamente no carregador. Temos aqui o manualzinho também do proprietário. Temos um pequeno manual do proprietário, ensinando como usa, como coloca papel, né? O manual em português, né? É legal comprar produto no Brasil que já tem esses detalhes, né? Manual em português. Mas a letrinha, nossa senhora, poderia ter feito uma letrinha um pouco maior, né? Mas para usar papel, isso aqui depois você tira a foto aqui com o celular, com o seu tablet, e ver na tela do computador, da Zoom, né? Mas acredito que o uso seja bem simples, né? Bem tranquilo. Aqui podemos ter... Temos a explicação das partes da câmera, da impressora, como é que funciona, como é que é. E é isso aí. Não tem mais muito o que mostrar aqui não no manual. Aqui como botar o papel, né? Com a parte que vai ser impressa virada para cima. E é isso aí, né? Luz verde sempre acesa e piscando rapidamente em espera, impressão em curso. Luz vermelha sempre ligada ou luz vermelha apagada, carregamento em curso ou carregamento concluído. E luz verde piscando, né? Imprime o calor do cabelo. Falta de papel. Ah, falta de papel. Tá aí as indicações dos LEDs. Então, manualzinho bem simples. Não tem mais nada aqui dentro da caixa. É um produto bem simples aí. Bem tranquilo. Vou botar o cabinho USB aqui. E nós vamos ver se tem bateria, né? Porque eu estou com outro celular ali e vamos baixar o aplicativo. Tá aqui a impressora. É a impressora de gatinho, cor rosa. Acho que tem outras cores. Aqui temos botão de liga e de liga. Aqui nós estamos provavelmente podendo você puxar o ressalto dos dois lados para você puxar e abrir. Aqui é onde sai o papel e tem um negocinho que você puxa para poder picotar e cortar, porque é um rolo de impressão. Aqui é a dobradiça inferior. Na traseira não tem mais nada. E do lado de cá nós temos provavelmente o LED e a entrada USB tipo C, que vai ser carregamento. Bem simples o equipamento. Não tem nada de mais. Vamos abrir aqui. Você tem que apertar aqui, provavelmente, para abrir. Pronto, abriu. Tá aqui a bobina já em posição. A bobina, vamos tirar. Que a bobina está toda desenrolando aqui, ó. Toda desenrolando. Você vê que essa bobina aqui, ela não é adesiva. É uma bobina normal, igual de impressão de cupom fiscal de loja, né? Você vê que está exatamente igual. É igual, né? Você vê que não é um papel adesivo. Já essa bobina aqui que nós compramos, né? Foi até bom ter comprado então, porque a gente imaginava que viria com papel adesivo. Essa daqui, ela tem um adesivo. Não sei se você repara aqui, ó. Que tem um ressalto aqui do adesivo, ó. Bem aqui no cantinho. Não sei se vocês vão reparar aí. Mas deixa eu ver se acender no flash dá para ver. Não sei se vai dar para ver, mas eu vou ver, ó. Repara aqui, ó. Esse daqui é um papel térmico adesivo, né? Então foi bom ter comprado esse daqui. Porque ela vem com a bobina normal, igual de... No caso, né? Esse daqui foi o que a gente comprou, né? E essa impressorinha, ela vem com a bobina normal. Igual de qualquer impressora de cupom fiscal. Foi bom ter comprado o papel térmico adesivo, que o objetivo nosso é esse, né? Mas isso aqui, para testar, está excelente, né? Vem só ali com... Ainda vem, né? Com isso, né? Então, bem interessante aí. Bem interessante. Vamos, provavelmente, botar assim. Agora eu não sei. Fiquei na dúvida qual é o lado que imprime aqui na impressora térmica. Se não funcionar, a gente inverte. Que não tem problema. E é só isso, pessoal. Não tem mais muito o que mostrar, né? A gente aperta aqui. Com os dois dedos. Fecha. E aqui, ó. Você destaca. Vamos ligar para ver se tem... É apertar, segurar. Está piscando aqui. Não sei se vocês estão reparando. Deixa eu ligar o flash. Está piscando aqui, ó. Então, provavelmente, nós vamos agora... O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o celular secundário aqui. Deixa até baixar aí a câmera. E vamos tentar filmar o celular aqui. A conexão do celular com o Bluetooth na impressora. Espera aí. E vamos dar. Vamos ativar o Bluetooth. Vamos ver se já vai reconhecer a impressora. Porque aqui ele já está piscando naquela cor. Porque vai identificar. Provavelmente, é esse daqui, ó. YK4429. Pareando. Parear. Está piscando ali. Azul. Que azul, geralmente... É. Ele está mandando baixar um aplicativo aqui. Que foi um aplicativo diferente do que eu baixei. Né. Então, aqui tem um QR Code em algum lugar aqui na caixa. Que baixa o aplicativo. Então, vamos lá ver. Porque eu não sei se aquela é a impressora realmente. Então, vamos vir aqui. Esse QR Code aqui. Para ver se ele vai baixar o aplicativo aqui. Se ele vai identificar se é o aplicativo. Espera aí, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo baixar com esse outro celular aqui. Espera aí. Olha, pessoal. O aplicativo é esse aqui. É o Walkprint. Esse é o aplicativo. Walkprint da empresa Eferco. Ó. Eferco. Esse é o aplicativo. Vamos fazer a instalação dele. O aplicativo tem diversos modelos. Você pode imprimir várias coisas. Desenho para as suas crianças, para os seus filhos. Pintar. Etiquetas. Então, é bem interessante. Bem interessante. Baixado aqui o download do aplicativo indicado aqui na caixa. Vamos abrir o aplicativo. Vamos concordar com a questão de privacidade. Registro do visitante. Vamos fazer o login aqui com o Google. Espera. Deixa eu apertar aqui. Aí você escolhe a conta do Google ali. O que você quer. Ele já vai fazer o login automaticamente. Já vai fazer o cadastro. Se você não for cadastrado aí no aplicativo. Vamos confirmar. Para dar acesso ao Bluetooth. Para o aplicativo. E aqui ele manda. Segundo o manual. Buscar aqui. Deixa eu ver. Tem uma opção aqui. Que é para você. Conectar a impressora. Segundo consta no manual. Após abrir o aplicativo. Nas guias inferiores. A minha impressora. My printer. Menu. Minha impressora. Esse celular aqui é um pouco lento. É um Galaxy A30. Estou acostumado com o celular bem mais rápido. Já vamos ver se ele vai se conectar. É aquela mesma que eu conectei. É aquela mesma impressora lá. Que está. Que eu tinha conectado. Mas você não precisa. Basta você habilitar o Bluetooth aqui do celular. Instala o aplicativo. Habilita o Bluetooth. Abre o aplicativo. Faça o login. Usa a conta do Google para fazer o login. Que ele é automaticamente de busca impressora. Então você não precisa. Aquele passo ali. De conectar via Bluetooth. Beleza. Página principal. Vamos imprimir. Sei lá. Alguma coisa. Impressão de imagens. Já vamos partir para um negócio mais pesado. álbum de fotos. Permitiu o acesso. Já vamos imprimir aqui. Garage 34. Não vou cortar. Efeito. Inserir. É isso. Inserir. Inserir mais. Aí já está convertendo para preto e branco. Já que é impressora térmica. E aqui agora. Como é que a gente faz? Aqui agora. Você aperta aqui. Deixa eu voltar. Você aperta aqui nessa lupinha. Bem ali em cima. E aqui você. É o tipo de. Mais claro. Mais escuro. Moderado. Mais claro. Ele vai. Imprimir mais claro a imagem. Moderado. Mais fundo. Você customiza aqui. O tipo da impressão. Da tonalidade. Da cor que vai imprimir. E aperta aqui. Ele imprime. Ó. Ele não. Ela né. A impressora né. Eu acho que eu botei errado o papel. É isso mesmo né. Imprime assim. Ó. Legal. Aí você ó. Ali. Aí imprimiu. A logomarca aí do garagem 34 né. Vocês já viram que eu vou fazer um monte de adesivinho pequeno. Logicamente que daqui papel térmico. Se deixar no sol por muito tempo. Vai apagar. Vai ficar amarelo né. Logicamente né. Agora deixa eu inverter a posição aqui da bobina. Porque eu não sei se a bobina tá na posição certa. Vamos fazer o teste. Pra ver qual é o lado. Ela imprimiu virado pra cá né. Enquanto a 9 é durinha. Vamos inverter a posição. Vamos fazer o teste aqui. Deixa eu botar o celular pra cá. Tá assim. Vamos. Assim que ela vai imprimir assim. Vamos botar assim. Pronto. Vamos ver se é assim né. Que às vezes ela imprime independente do lado. Ela imprime. Eu não tô rasgando direitinho. Primeira vez eu rasguei direitinho. Agora vamos aqui. Deixa eu desbloquear o celular. Vamos imprimir uma outra foto. Vamos buscar uma outra. Vamos imprimir a mesma foto pra gente comparar. Vamos imprimir a mesma coisa. É isso mesmo pessoal. É daquele lado mesmo. Então. Realmente tá do lado certo. A bobina tava realmente do lado certo. Tava do lado certo a bobina. Teu até uns chutes aqui na hora de impressão. Porque foi do lado errado né. Então. Não é assim. É assim. O lado da impressão tem que ficar virado pra cá. É isso. Acho que é isso. Vamos ver. O lado térmico né. Vamos lá. Imprimir de novo. Só pra fazer a comparação. E fazer o teste. Né pessoal. Achei bem legal. Bem rápido. A impressão. Só não pode ser usada como impressora térmica assim. De impressora de cupom fiscal. Que é que essas impressoras de cupom fiscal. Tem que ter o lance da Receita Federal. Tal. Vamos lá. Eu toquei na tela. Eu não me lembro se eu toquei na tela. Agora foi. Aí isso aí mesmo. Tá imprimindo aqui direitinho. Agora. Você vê. É uma imagem. Minha logomarca. Logotipo do canal. Uma imagem PNG. Ele converte pra preto e branco. Logicamente. Porque a impressora térmica. É só calor. É só preto e branco. Tá aqui de novo. Vamos comparar. Dois impressões. Beleza. Agora vamos ver se tem alguma. Por exemplo. Alguma imagem. Vou deixar aqui. Que aqui tá aparecendo minha logomarca aqui. Então vou deixar outra aqui. E outra aqui. Só pra afirmar que é o canal do MacLeod. Vamos ver agora a biblioteca. Pô. Toda hora trava aqui o celular. Vamos ver também agora. Vamos entrar aqui no aplicativo. Desbloquear. Vamos ver. As opções de. Imagens. Que tem. Manda salvar o esboço. Porque depois eu vou imprimir com papel adesivo. Que tá aqui. Vou imprimir com papel adesivo. Eu vou gerar as etiquetinhas. Do canal. Pra colar em algumas coisas de teste. Pra depois testar a durabilidade da parte térmica. Daquela etiqueta térmica. Vamos lá. Imprimir bandeiras. Vamos aproveitar que. Né. Nós estamos em setembro. Mês da. Da. Coisa do Brasil. Né. Daqui imprimir bandeira. No caso é banner. Fazer um banner grande. Né. Você consegue fazer tudo isso aqui. Que aí. Em vez de imprimir assim. Ele vai imprimir assim. Aí você consegue fazer uns banner grandes. Pra você ver utilidade. Né. Em vez de imprimir assim. Vai imprimir assim. Né. Então vai ficar por exemplo. Né. Uma coisa assim. Grande assim. Né. Né. Tem bastante utilidade esse tipo de impressora. Cara. Eu gostei bastante aí. Da. Da ideia da minha esposa. Que ela que comprou isso. Agora nós temos que ver aqui. Fábrica de material. Biblioteca de materiais. Esse português aqui. Não tá muito. Né. Lá essas coisas não. Provavelmente a biblioteca. Ele vai fazendo download. Do aplicativo. Eu baixei outros dois aplicativos. Né. Que depois. É. Vou até deixar. Aí aparecendo pra vocês. Né. Vou dar o print. Né. Dos dois aplicativos. Que. Outros dois. Né. Aqui ó. Carro. Desenho. Transporte. Desenho animado. Jogo. Né. Imagens de jogos. Imagens bonitas. Adesivos. Né. Mas tá sem biblioteca. Né. Tá sem as imagens. Não fez um download. Não fez. Aí tá fazendo um download ainda. Né. Dos. Aí ó. As imagens fofas. Desenho animado. Tem aí do. Do Gumball. Só tem muito. É. E tá fazendo um download. Né. O carro. Moto. Vamos imprimir uma coisa que tem a ver com o canal. Vamos imprimir a moto. O carro não tem a ver com tudo. Né. Aí mojo. Agora que tá baixando a biblioteca. Né. São muitos tipos de coisa. Né. Então tem um monte de coisinha. Quero ver se tem bandeira. Né. Aproveitar. Nós estamos lá em meio de setembro. Bloco de desenho. Acho que você. Faz desenho. Isso. Sei lá. Imprimir bandeira. Bandeiras. Aquelas. São faixas. Vamos imprimir uma bandeira aqui. Vamos botar. Pra visualização. Vou botar. Vou mostrar pra vocês. No caso não é bandeira. É faixas. Como é que é. Garagem. Trinta e quatro. Ó. Como que ele vai imprimir. Pra gente. Pra vocês verem. Como é que é. Essa impressão de faixa. Legal. Isso é legal. Dá pra fazer as faixinhas. Isso. Adesivo. Você não precisa fazer as coisas. Escrito assim. Né. Você pode botar lateralmente. Né. Ele tá imprimindo ali. E depois. Vou botar pra carregar. Pra carregar. O carregador. Qualquer carregador de celular. Carrega. Plugado no computador. Powerbank. Né. Pronto. Acabou a impressão. Aqui ó. A bandeira. No caso. Se ele não faz. Já fica isso. Né. Então. Você imprime tanto assim. Na vertical. Quanto na horizontal. Né. E aí o tamanho. É o tamanho da bobina. E também. A bateria. Né. Porque. Com certeza. Se você for imprimir. Uma bobina inteira. Deve acabar a bateria da impressora antes. Né. Desse desbloquear aqui de novo o celular. É isso aí pessoal. Bastante coisa aqui. Imprimir documento. Nossa. Extrair texto. Orientação horizontal. Né. Daquela forma como falei. É. São bastantes impressões aí. Né. São bastantes tipos de coisa. Né. Lista de tarefas. Né. Você vai montar a lista de compra aí no mercado. Tu pode fazer aqui a lista de compra. Entendeu. Aqui são os tipos de lista de compra. Então. Cara. Eu tô muito. É muito útil isso. Né. É muito legal. Né. É bom pra fazer lista de compra. Né. Tu faz ele no celular. Manda imprimir. Aí sai na etiquetinha. Você vai com a canetinha riscando e tal. Então vamos imprimir isso. Finalizar. E vamos imprimir aqui um. Um. Um desenhinho aqui. Um desenho. É isso? Não. Pera aí. Tem que ainda me acostumar com esse português aqui mal traduzido. Vamos transformar. Vamos imprimir uma coisa aí interessante. Vamos imprimir o meu motorhome no futuro. Um jipinho. Vamos botar um jipinho. Um jipinho bonitinho. Aí aqui. Aqui ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Esse íconezinho aqui. Tu aperta. E aqui depois. O ícone. No mesmo lugar. Tem o ícone na impressora. Aí você define o tamanho. Ele tem. Porque ele imprime essas linhas aqui. Como vocês viram. A data da impressão. Uma linha pra você cortar. Informando que é o final do arquivo. E outra linha pra você cortar. Isso é bem legal. Vamos finalizar aqui. Com essa impressorinha aqui. E depois. Imprimindo esse jip. Bem legal. Eu gostei bastante disso aqui. Isso aqui é muito mais útil do que você imagina. Uma etiquetadora. Podemos dizer. Bem versátil. Que você não imprime só texto. Se imprime várias outras coisas. Então. Vamos fazer o seguinte. Vamos experimentar a bobina. Deixar o celular pra cá. A bobina de papel. É. Papel adesivo. Térmico. Vamos experimentar então. Vamos lá. Já quem está aqui. Você não precisa de ligar ela. Para trocar o papel. Como vocês podem ver. A parte. Para imprimir. Tem que ficar virada aqui. Para o rostinho. Né. Podemos dizer. Para facilitar. Isso aqui é feito assim. Para você desperdiçar. Essa parte aqui. Né. Bom. O adesivo é aqui. É. Eu acho que é para baixo. Essa parte. Eu acho que a parte do adesivo. É para baixo. Pronto. Está aqui. Né. Papel adesivo. Né. Térmico adesivo. Vamos desbloquear o celular. Vamos imprimir. A minha logomarca. Que eu já vou colar em algum lugar. Aqui em casa. Provavelmente na porta. De algum lugar. Para minha esposa reclamar. Porque senão. A esposa não reclama de você. Que tem algo errado aí. Com você. Vamos lá. Vamos voltar. Não quero salvar. Vamos imprimir aqui. É. Impressão de imagens. Que ele vai pegar. Você pega aqui no álbum de foto. Ou você pode tirar uma foto. Selecionar aqui. Né. Se você quiser cortar. Tal. Fazer alguma coisa. Né. Você vai inserir. Que ele automaticamente. Já converte para preto e branco. Você aperta aqui. A lupinha. Já está pronto para imprimir. Vamos imprimir. Vamos ver se vai imprimir direitinho. Eu acho que eu botei invertido o papel. É. Eu botei o papel invertido. Eu botei invertido. Vamos lá de novo. Vamos desinverter aqui o papel. E confunde um pouco. E confunde um pouco. O lado da etiqueta. É o outro lado. Ai. Caramba. Vamos lá. O lado que vai ser impresso. Ele tem que ficar virado. É isso mesmo. Eu botei o lado contrário. O lado da etiqueta. Do lado de cá. O lado que vai ser impresso. Ele tem que ficar virado. Aqui para o rosto. Do bonequinho. Do gatinho. Certo? Já imprimiu ali. Teoricamente não era para imprimir. Não vai dar certo. Vamos ver. Se vai funcionar a impressão. Vai dar certo sim. Na verdade já ter passado uma vez. É isso aí pessoal. A etiqueta. A primeira etiqueta do Garage 34. Sendo impressa aqui. Aqui a etiqueta. É uma etiqueta adesiva. Agora é só você cortar aqui na linha pontilhada. E aí você pegar e colar em algum lugar. Tu pega e colar aqui. Aí eu apanho. Deixa eu botar aqui de novo. Para depois cortar ali na linha pontilhada. E colar em algum lugar. Interessante. Mas está aí. A impressora. E as etiquetas. A bobina. Com papel adesivo térmico. Legal. Muito legal. Bom pessoal. Estão aqui as impressões. A etiqueta. Está aqui a impressora. Por falar nisso. Eu vou botar aqui para carregar no Power Bank. Vou deixar para carregar 100%. Para dar para a dona dela. A dona dela vai ser minha filha. E vai ser a dona do conjunto. Na verdade aqui de casa. Quem vai mais usar vai ser minha filha. Vai ser minha filha e minha esposa. Mas eu também de vez em quando vou usar. Eu gostei da etiquetinha aqui para o canal. Dá para você. Como vocês viram ali no programa. Você consegue ampliar. Diminuir. Porque essa imagem aqui. Ela é na verdade. É meu avatar que eu tenho nas redes sociais. Inclusive aí no YouTube. Tem lá no Facebook e tal. Então ele tem uma borda branca grossa. Em cima e embaixo. Se fosse só a imagem do Garage 34. Só a logomarca ficaria maior. Logicamente. Dá para fazer isso aí. Então como você vê. Tem bastante. Opa. Assim. Deixa assim que fica melhor. Tem bastante tipos de uso. Que você pode fazer. Eu gostei bastante. Principalmente para a lista de compra. Porque para você fazer compra no mercado. Com por exemplo. O celular. Deixa eu desligar aqui. Acho que apertar e segurar e desligar. Isso. Apertar e segurar e desligar. Vamos ver se carrega com ele. Eu acho que tem que carregar com ele e desligar. Mas é chato no celular. Porque toda hora apaga a tela. Não sei o que. Então em papel. Eu acho bem legal. Bem mais prático. Bem mais útil. Olha. O USB-C. Vou conectar aqui. E aí eu vou ligar aqui no Power Bank. Deixa eu tentar mostrar o Power Bank para vocês. Esse Power Bank aqui é muito bom. Eu comprei na Calunga. Ele é produto exclusivo da Calunga importado. Mas tem selo da Anatel. Esse é muito bom. Mas aqui você encontra na Calunga. Esse Power Bank dessa marca aqui. A gente tem que botar óculos para ver. Espera aí. Aqui tem capacidade de 20 mil mAh. Dá mais quatro cargas. E a marca... Cara. Tinha algum lugar que tinha a marca do Power Bank. Mas é só na caixa. Aqui ó. O Esdar. O Esdar. Aqui ó. Essa marca aí para vocês verem. É do Calunga. O produto do Calunga. É o próprio Calunga que importa esse Power Bank. Então vamos plugar aqui. Para ver se vai carregar direitinho. Vai ficar o aviso de carregamento. Está aqui aceso. O ledzinho vermelho. Está vendo aqui ó. Bem aqui do lado. É bem pequenininho o led. Deixa eu ver se fazemos sombra. Dá para botar. Ah. Vocês agora estão vendo o led. Bem aqui ó. Está vendo? Então. Deixar ali carregando direitinho. Que a impressora é bem útil. Gostei. Cara. Eu achei bem melhor do que imaginava. Eu achei bem interessante. Então. Você pode tanto comprar esse papel. Também vou deixar um link desse papel térmico adesivo. Dessa etiqueta térmico. Sei lá qual o nome que fala. E o link da impressora em si logicamente. Isso é legal também comprar. Você também comprar bobininhas. Normal. De impressora térmica normal. Porque. Como falei né. Você não precisa de uma etiqueta para fazer uma lista de compra né. E com certeza é bem mais caro né. Aí é bom você sempre ter. Pelo menos uma das aqui de reserva e tal. E das etiquetas também né. Você sempre. É um kit com cinco né. É baratinho assim. Então. Com frete de gasto na Shopee. Chegou em. Dois dias mais ou menos. Então. Tranquilo cara. Muito legal. Muito útil aí. E a utilidade aí. Cara. Vai na tua imaginação. Valeu. Então. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de compartilhar o link dele. Todo mundo que você acha que vai ganhar. Que você acha que vai ganhar. Que você acha que vai gostar. Porque isso aqui cara. Serve para criança. Para adolescente. Para adulto. Para velho. Então. Isso aqui é muito bacana. Muito bacana mesmo. É isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Tchau tchau.